Eu fui pra um baile de favela, eu tava todo trajado Com os maloca na favela, fumando meu passeado Tudo tranquilão, a Patricinha logo me avistou Veio logo me perguntando de onde é que eu sou Eu sou da noite ou sou, sou da noite ou sou, sou da noite ou sou Eu fui pra um baile de favela, eu tava todo trajado Com os maloca na favela, fumando meu passeado Tudo tranquilão, a Patricinha logo me avistou Veio logo me perguntando de onde é que eu sou Eu sou da noite ou sou, sou da noite ou sou, sou da noite ou sou Eu fui pra um baile de favela, eu tava todo trajado Com os maloca na favela, fumando meu passeado Tudo tranquilão, a Patricinha logo me avistou Veio logo me perguntando de onde é que eu sou Eu sou da noite ou sou, sou da noite ou sou, sou da noite ou sou DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Sou da noite ou sou, sou da noite ou sou, sou da noite ou sou Eu sou da noite ou sou, sou da noite ou sou, sou da noite ou sou Eu fui pra um baile de favela Eu tava todo tranquilo